Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas você não pode ainda. Filha, você tem que respeitar as pessoas mais velhas, tá bom? Mas a gente combina o que era só ontem. Eu quero leite. Leite, você não pode ainda. Ela é muito pequena. O que eu posso? Você só pode comer papinha. Eu quero. Tô. Ai, eu não acredito de novo nessa barulheira. O que foi, filha? Foi. Eu fiz xixi. Tá bom, pode tomar xixi. Tá bom. Tá bom. Pronto. Dá um trabalho cuidar de neném. Né, gente? Quem tem neném põe aqui nos cards. De novo essa barulheira. O que foi, filha? O que foi, filha? Dó de barriga. Dó. Dó um remedinho. Pronto. Mais alguma coisa? É só isso. Só isso? Tá bom. Se alguém tiver neném, coloque aqui no sininho, coloque aqui nos cards e se inscreva no meu canal. Tchau. 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 Obrigado.